Esse é um belo momento de aprendizado que todos nós estamos passando, né? E é muito importante, nesse momento, a gente se fortalecer interiormente, é levar a nossa imunidade e, naturalmente, deixar ir aquilo que não faz sentido para a gente, né? Eu tenho estudado muito o curso em milagres, que fala exatamente nessa perspectiva do ataque, né? Você está se sentindo atacado pelas situações de fora, ou você está na predisposição também para atacar. E aí, toda vez que nós estamos nessa predisposição para atacar, para se ligar, para ser revolta, né? Então, nós estamos ficando refém de uma química tóxica. E aqui eu não estou querendo dizer que você não deve olhar para as injustiças, não deve olhar para as coisas que estão erradas, não. Nós precisamos aprender a nos posicionar, né? Nós precisamos aprender a nos posicionar de maneira íntegra, de maneira justa, de maneira honesta, de maneira sábia, tá? Então, é muito importante. O Dalai Lama fala disso, né? Compaixão não significa que você vai ser uma pessoa criminosa, ser uma pessoa desonesta, se você não vai usar a lei para aquilo que seja necessário, não é isso. É você não entrar no ódio, na raiva, entendeu? Porque isso não ajuda a gente, quando está nesses estados, isso não ajuda na solução. Isso é um estado desfavorável para a gente tomar decisões, as melhores decisões. Nesses estados, nós tomamos as piores decisões. Então, o ataque é você reconhecer o que precisa ser feito e fazer da melhor maneira possível, de forma que você não fique contaminado, né? Contaminada, você não fique suscetível a baixar a sua vibração. E o que leva, é exatamente o que nos leva a adoecer, é entrar nessa sintonia. É você entrar na raiva, no ódio, no ressentimento, na lembrança insistente das coisas, né? A culpa, né? Então, tudo isso é muito negativo. Então, vamos trabalhar isso aí também para que a gente libere esses sentimentos, essas vibrações, deixando ir, deixando passar, entregando, né? Para que a gente possa acessar aquilo que a gente quer e não atrair aquilo que a gente não quer. Então, vamos lá, né? Vamos para o deixar equântico. Eu vou dizer algumas coisas aqui, você pode incorporar outras, se você seja urgente para você. Eu destruí o medo, eu destruí a tensão, eu destruí a angústia, eu destruí a raiva, eu destruí a insegurança, e eu me aceito profundamente e completamente. Eu destruí a raiva, eu destruí a insegurança, eu destruí a insônia, eu destruí a depressão, eu destruí a inveja, eu destruí o pânico, eu destruí a ansiedade, eu me aceito profundamente e completamente. Eu destruí a culpa, eu destruí a procrastinação, eu destruí a vergonha, eu destruí o medo, eu destruí o medo da Covid, o medo de perdentes queridos, eu destruí o sofrimento pela perda e eu me aceito profundamente e completamente. Eu destruí a tristeza, eu destruí a inveja, eu destruí a falta de alegria, eu destruí a falta de motivação, eu destruí a desesperança, eu destruí a mágoa, eu destruí o ressentimento, eu destruí a inveja, eu destruí a vergonha, eu destruí a tristeza. Eu destruí a preocupação, eu destruí o embaraço, eu destruí a desesperança, eu destruí a negatividade, os pensamentos negativos, eu destruí a impaciência, eu destruí a irritabilidade, eu destruí a tristeza, eu destruí o comodismo, eu destruí a indignação, eu destruí a imperfeição, eu destruí a impaciência, eu destruí a tristeza, eu destruí o medo, o medo de adoecer, eu destruí a culpa, eu destruí a insônia, eu destruí a tristeza, eu destruí a procrastinação, eu destruí a falta de amor, eu destruí o coração duro, eu destruí o medo das coisas conhecidas e das coisas conhecidas, eu destruí o ressentimento, eu destruí a culpa, eu destruí a indiferença, eu destruí a insegurança, eu destruí as dificuldades financeiras, eu destruí a tristeza, eu destruí a falta de amor, eu destruí a vergonha, eu destruí a culpa, eu destruí a procrastinação, eu destruí o medo, eu destruí a inveja, eu destruí o sofrimento. Você se pede. Agradece. Desperte-se. Esse programa Despertar Quântico que você acabou de assistir, ele começou há mais de quatro anos. Em determinado momento da minha vida, eu resolvi gravar um vídeo diário para levar uma mensagem de acalento, uma mensagem de inspiração, uma mensagem de motivação, uma mensagem de cura para as pessoas. Eu estou muito feliz de estar proporcionando isso a milhares de pessoas que já desfrutaram desse conteúdo e eu posso dizer que nós temos hoje, possivelmente, a maior biblioteca quântica do Brasil. Você, ao participar desse programa, que é um programa de assinatura anual, para você receber de domingo a domingo, todos os dias, uma mensagem como essa, você vai também usufruir de uma biblioteca com mais de 1.600 vídeos de temas variados, sempre focando na elevação da autoestima, na cura da depressão, da ansiedade, do pânico, do câncer, doenças crônicas e autoimunes, de prática de meditação, de prática de respiração, de práticas do deixar ir quântico, voltado exatamente para trazer todos os dias um vídeo onde você não vai precisar de muito tempo, 5 a 6 minutos aproximadamente, para que você possa ter aquela injeção de ânimo diária. Então, eu convido você a conhecer o Despertar Quântico. Tem o modelo básico e tem o Despertar Quântico Prêmio, que além de tudo isso que você vai receber e alguns bônus muito especiais, você vai receber também uma meditação, uma aula ao vivo comigo todo mês. Então, você terá uma aula ao vivo comigo para interagir comigo, para tirar dúvidas e nós vamos fazer uma prática de meditação ali ao vivo, com o intuito de pormos em prática os conhecimentos teóricos que nós estamos trazendo todos os dias e usar a meditação como um instrumento também de cura, de autoconhecimento e transformação. Será um prazer ter você nos acompanhando nessa jornada. Aproveita, clica aí, se você estiver no YouTube, veja na descrição do vídeo, no Instagram vai lá, no nosso perfil, deve ter um link que vai levar para que você possa acessar. Nas demais mídias nós vamos colocar o link na própria descrição do texto, para que você possa ter essa oportunidade de estar conosco todos os dias, recebendo um conteúdo curativo, um conteúdo que vai impulsionar o seu autoconhecimento, um conteúdo que vai impulsionar a sua transformação. Eu aguardo você lá no Despertar Quântico. Um grande abraço e até lá.